Lembra que eu falei que o Camacho era um bom negócio para o Santos, para ele e para o Corinthians, essa negociação? E não é que ele já brilhou com a camisa do Santos e agora criou-se um dilema. Onde o Camacho vai jogar nesse meio campo? Nós vamos saber quem sai do time ou se ele vai esquentar o banco de reservas para os próximos jogos. O dilema Camacho no Santos agora nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos de Camacho e Santos, quero dizer que esse vídeo aqui tem o apoio do Jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode acompanhar esse vídeo do Santos e tantos outros no diariodolitoral.com.br. É uma parceria do Café do Setorista e o Diário do Litoral para trazer informações e vídeos exclusivos do Santos. Então acessa aí, diariodolitoral.com.br. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. Peça o seu pelo delivery. reidocafé.com.br. De qualquer lugar do Brasil. E você que faz parte do clube de membros do Café do Setorista, tem 10% de desconto. Vai ganhar um cupom para ter um desconto para comprar o seu cafezão. Falando de Santos, o Camacho, que eu havia trazido informação aqui, pessoal. Ficou meio assim quando eu trouxe a informação. Ah, eu falei que o Camacho já havia se destacado e arrancado elogios em dois treinos do Santos. Eu trouxe a informação. Eu cobri o Santos 13 anos. Eu tenho muita fonte lá dentro. E o pessoal gostou demais dos dois primeiros treinos do Camacho, que sempre jogou muito bem sob o comando do técnico Fernando Diniz. E contra o São Paulo, não preciso nem dizer, né? O torcedor Santista, torcedor São Paulino, mas principalmente torcedor Santista, viu o que o Camacho fez em campo, né? Passes verticais. Não foi ruim na marcação, que é uma fragilidade que ele tem muito quando joga de primeiro volante, tá? Não teve essa fragilidade, não demonstrou isso. Passes verticais e lançamentos. Santos, inclusive, em um dos lançamentos, saiu o gol, terminou com o gol do Marinho no Clássico contra o São Paulo. Enfim, arrancou diversas elogios, foi considerado o melhor em campo por muita gente, mas agora existe um dilema, porque ele foi titular contra o São Paulo, porque o Alisson não podia jogar. Agora o Alisson volta. Agora o Alisson volta. E alguém vai ter que deixar o meio campo do Santos pro Alisson voltar ou não. Vai que o Diniz decide agora colocar o Alisson aí, que é o xerife, né? Que joga na frente da zaga aí por muitos anos do Santos. Vai que ele decide colocar no banco de reservas. Hoje, hoje, o meio campo do Santos tem o Alisson, o Jean Mota e o Gabriel Pirani. Algum desses jogadores vai ter que deixar o time pra entrada do Camacho. Ou não, ou então ele mantém o Camacho no banco de reservas. Vamos aguardar. Se ele colocar o Camacho no lugar do Alisson, normal, fica um time mais criativo, com menos pegada, mas com o Camacho, com o Jean Mota e com o Pirani. Se ele, por acaso, tirar o Camacho, volta o Alisson no lugar, tudo bem, mas ele pode tentar outras formações com o Alisson e o Camacho juntos. Porque o Camacho, ele faz a função de primeiro, segundo e terceiro homem de meio campo, tranquilamente. Então, ele pode fazer o meio campo com o Alisson, Camacho e o Pirani. Ele pode fazer o meio campo também, sim, com Alisson, Camacho e Jean Mota. Alisson, Jean Mota e Camacho, sem problema nenhum. Vamos aguardar pra essa partida contra o Grêmio, o que vai fazer o Fernando Diniz, pra gente saber se esse dilema Camacho agora, o que vai desenrolar, se ele vira, realmente começa a já emplacar como titular do Santos pra sequência da temporada. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Dá uma olhada também no clube de membros, tem quatro planos, cafezinho, café, cafezão e café especial. Dá uma olhada aí, diversas vantagens e vem sempre tomar um café comigo aqui no Café do Setorista. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!